Enquanto a cidade dorme, eu aqui me lembro Quanto tempo, quanto tempo, a gente já não fica junto em mais nenhum momento Quanto tempo, quanto tempo, eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança me deixou assim Querendo ter você de novo agarrado em mim Desculpe se eu senti saudade, se me deu vontade Eu não sei fingir, faz tempo, mas eu nunca te esqueci Vem, quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança me deixou assim Querendo ter você de novo agarrado em mim Desculpe se eu senti saudade, se me deu vontade Eu não sei fingir, faz tempo, mas eu nunca te esqueci Vem assim, ó Vem, quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Precisando de carinho Com vontade de te amar E vem, quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Te amar Te amar